Olá pessoal, aqui é o Alessaito, criador de Educa Negócios. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como conquistar cada tipo de público com sua apresentação de negócios. Muitas pessoas acham que uma apresentação de negócios para um especialista, para um gerente e para um diretor deve ser estruturada da mesma forma e que todos eles vão ler os slides na sequência. Só que esse é um dos maiores mitos em apresentações. E quando você não sabe como cada um desses tipos de público pensa e qual tipo de informação que eles estão buscando, você corre um sério risco de não agradar nenhum deles e ainda por cima perder autoridade. E nesse contexto corporativo, o momento da apresentação é um dos melhores momentos que você tem para vender as suas ideias e mostrar todo o seu conhecimento para esses públicos, podendo até inclusive ser mais valorizado. Então para evitar que você desperdice a chance de conquistar o seu público, eu vou te mostrar como você deve estruturar uma apresentação para cada um deles. E para isso, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como cada um desses públicos pensa, qual que é a forma e a técnica que eles usam para ler a apresentação de slides e também quais partes da apresentação que eles mais vão focar. E por último, eu vou mostrar também quais são os principais erros que acontecem na hora de montar uma apresentação. Então vamos começar aqui dividindo os colaboradores de uma empresa em três grupos. O primeiro grupo é o grupo da diretoria. São as pessoas que estão no cargo máximo ali da empresa. Então o CEO, CFO, CMO, todo esse pessoal no level C, que o pessoal fala, e também esses cargos ali de diretoria de alta liderança. O segundo grupo de pessoas são as pessoas no nível de gerência. As pessoas que estão ali mais no nível médio de liderança intermediária. Então tem gerentes e também até pode ter alguns coordenadores que fazem essa função. E por último, a gente tem aqui o pessoal mais técnico, que seria o pessoal mais bom na massa, que cuida das tarefas do dia a dia e fazem a operação acontecer mesmo na prática. E como que cada um desses públicos pensa? O público da diretoria vai estar focado em assuntos estratégicos. Então eles vão sempre estar olhando em problemas num nível mais macro. Nada muito focado ali no operacional. Sempre assim, olhando a empresa num nível geral, e sempre também buscando as soluções para as coisas. Já o pessoal da gerência vai estar preocupado principalmente com assuntos táticos. É claro que eles vão querer saber as soluções para os problemas, mas eles vão estar focados principalmente em quais atividades que têm que ser executadas para conseguir chegar nessa solução. Então como eles organizam a equipe, quais são os planos de ação que têm que ser executados para poder chegar na solução que a diretoria está buscando. E por último, o pessoal do nível técnico vai estar preocupado com assuntos operacionais. Então como eles estão focados no dia a dia, especialistas em determinadas áreas, ao invés de eles estarem preocupados com somente as soluções, ou quais atividades que vão levar para a solução, eles vão estar preocupados também no como. Então como cada atividade que eles vão executar vai conseguir chegar nos planos para conseguir levar para as soluções que a diretoria busca. Então cada um desses níveis hierárquicos vai pensar de uma maneira. E mesmo que todos eles estejam olhando para o mesmo assunto, cada um vai ter uma visão diferente do problema. Se por exemplo, uma empresa que tem várias unidades de negócio, então vários segmentos, ela tem um problema com as vendas, que as vendas estão caindo, o nível da diretoria, que está preocupado com o nível estratégico, eles vão estar preocupados com qual unidade de negócios que está causando essa queda nas vendas, ou se é uma queda geral no mercado que está influenciando todas as unidades de negócio. Agora o pessoal da gerência vai estar preocupado dentro da unidade de negócio que eles atuam, como que, por exemplo, o time dele, qual dos vendedores que está com menos vendas, que não está performando bem. Se for no caso um gerente de vendas. Agora o pessoal do nível técnico, um vendedor, por exemplo, desse gerente de vendas, ele vai estar preocupado em como que ele pode fazer com que a carteira de clientes dele consiga performar melhor, consiga ter mais vendas e assim ele consiga bater as metas dele. Então, para esses três tipos de público, cada um deles vai ter uma visão diferente do problema. E o que vai variar nessa visão, basicamente? É em termos do nível de detalhe. Para a diretoria, eles vão ter uma visão do problema com um nível de detalhe menor, um pouco nível de detalhe, porque eles vão olhar de uma maneira mais macro, estratégica. Já o pessoal da gerência, vai ter um nível de detalhe em áreas principais. Então, eles vão focar em determinadas áreas, quais são as áreas de interesse deles, e dar um detalhamento naquelas áreas que são principais para eles. Já o pessoal operacional, vai ter um nível de detalhe maior. Então, eles vão ter que olhar na execução das tarefas deles, com o maior detalhe para poder saber como que executam uma tarefa, e como que eles vão conseguir bater as metas deles. Com base nessas informações, a gente consegue entender qual que é a técnica de leitura que cada um desses públicos aplica para conseguir ler uma apresentação de slides. O pessoal, no nível técnico, no nível operacional, vai ler os slides de forma sequencial, que seria a forma tradicional de leitura. Então, quando a gente abre um livro, desde o começo do livro, lendo palavra por palavra e passando página por página. Essa seria a leitura sequencial. Então, se fosse pegar uma apresentação de slides, seria lendo também slide por slide, texto por texto. Agora, o pessoal da gerência vai principalmente utilizar uma técnica chamada scheme, em inglês, que seria uma espécie de leitura rápida. Então, eles vão passar o olho diante de um texto e procurar algumas palavras-chave no geral para conseguir entender o assunto principal daquele texto. Eles não vão ler palavra por palavra, mas vão tentar capturar ali algumas informações que vão dar uma ideia para eles de qual que é o assunto principal daquele texto. Então, sejam palavras-chave, sejam gráficos principalmente. Então, se o gráfico está passando alguma mensagem, alguns números específicos daquele gráfico, que dêem ali o contexto todo daquele slide que ele está lendo. Então, por isso, é importante que você use recursos visuais na hora de você montar a sua apresentação. Então, ao invés de encher o slide de texto, colocar alguns gráficos também, principalmente. Então, dá uma prioridade para isso, porque com os gráficos, a gente tem uma maneira mais rápida de conseguir capturar a informação. E para os gerentes, vai ser mais fácil de eles fazerem essa técnica do scheme, que é essa leitura rápida. E aí, com base no capítulo, que é interessante para eles, eles vão fazer aquele scheme para poder pegar o contexto e o assunto geral daquele capítulo. E eu já vi, inclusive, alguns diretores e sócios utilizarem não o modo de apresentação normal do PowerPoint, mas usar aquele modo em miniatura, que você tem aqueles quatro quadradinhos embaixo, se eu não me engano, na direita, que você consegue abrir os slides com as miniaturas deles. Então, alguns deles abrem nesse modo e conseguem fazer uma leitura rápida ali, buscando as informações principais que eles querem. Então, agora que a gente sabe como cada um deles lê uma apresentação, a gente consegue entender qual parte da apresentação que eles vão dar mais valor e foco. Mas, primeiro, vamos entender quais são as partes principais de uma apresentação. Se a gente dividir uma apresentação em uma pirâmide, em que, no topo, a gente tem o começo e a parte principal. E, na base, a gente tem o maior detalhe de informações, que seriam as coisas menos importantes. No topo, a gente vai ter o sumário executivo, que normalmente é uma página que vai resumir qual é a mensagem principal da apresentação, bem direto ao ponto. Depois desse sumário executivo, a gente tem as sessões principais, que seria o corpo da apresentação mesmo. Então, quais são aqueles argumentos ou tópicos essenciais que vão estar corroborando e sustentando os pontos que foram feitos no sumário executivo. E, por último, lá na base, com mais detalhes, a gente vai ter o apêndice, que é onde ficam todas aquelas outras informações, gráficos, análises e informações mais específicas e profundas, que não são tão essenciais para o entendimento da mensagem. Mas que ele pode dar um suporte ali a mais para quem quiser ter um detalhamento maior. Então, vamos voltar agora no outro slide para saber como cada tipo de público lê cada uma das partes dessa estrutura. Mas antes, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e também se inscrever no canal se você não é inscrito para continuar recebendo conteúdos como esse. Então, voltando aqui e começando pelo pessoal técnico, como eles leem os slides com mais detalhes e de uma maneira sequencial, eles vão focar principalmente na parte de sessões, que seria aquele meio da pirâmide, onde estão os slides principais. Eles também vão olhar o apêndice para conseguir pegar mais detalhamento de alguma parte que eles não entenderam ou que querem saber mais detalhes na parte de sessão. E eles sempre vão estar com o olhar do como das atividades. Então, essa parte de execução, como que eles vão conseguir executar essas tarefas. Já o pessoal da gerência, como eles olham, eles têm uma visão de detalhe em áreas principais, então detalhe selecionado, e eles fazem essa leitura rápida, o skin, eles vão ler o sumário executivo, onde vai ter a mensagem principal daquela apresentação. e também eles vão ler detalhes selecionados. Então, na parte da sessão, que seria ali o meio da pirâmide, eles vão selecionar quais são os tópicos mais relevantes para eles e ter essa leitura geral, fazendo aquele skin. E sempre com uma visão de quais são as atividades que eles têm que traçar para poder chegar nas soluções. E por último, o pessoal da diretoria, o pessoal executivo, eles vão ler principalmente o sumário executivo. Então, eles vão ler qual que é a mensagem principal daquela apresentação, daquela análise, e algumas sessões selecionadas. Então, eles não vão ler a apresentação toda, eles vão pegar, vão fazer aquele scan para poder escanear, fazer essa varredura de qual parte que eles querem ver, e aí dentro de cada uma que eles vão fazer aquele skin, que seria a leitura rápida também. Eles sempre vão estar com o olhar de saber quais são as soluções. soluções e números, né? Nem tanto no como, mas quais são as soluções que eles têm que ter para poder resolver os problemas deles. Então, depois que eu falei tudo isso, a gente até consegue perceber quais são alguns erros que são muito comuns, que acontecem em apresentações. Inclusive, talvez você já tenha até no meio dessa minha apresentação, já tenha até lembrado de alguma que você pode ter cometido, ou que você viu outra pessoa cometendo. E o primeiro erro é você não fazer um sumário executivo. Acho que a maioria das apresentações que eu vejo no contexto corporativo não tem um sumário executivo. E eu, inclusive, já cometi bastante esse erro no começo, que acabava focando no meio da apresentação e esquecia ou nem ligava tanto desse sumário executivo. E como vocês viram, se tiver pelo menos uma pessoa da gerência ou uma pessoa da diretoria, eles vão procurar esse sumário executivo, não vão encontrar, e você vai forçar a pessoa a ter que ler ali as sessões principais para conseguir entender qual a mensagem que você está querendo passar. Só que essas pessoas, elas têm pouquíssimo tempo. E como vocês viram, a leitura delas é selecionada ou até uma varredura. Então, você vai dar mais trabalho para eles. E aí, pode ser que ou eles vão demorar mais tempo e eles não vão gostar disso, ou simplesmente eles vão descartar e não vão ler a sua apresentação. Então, principalmente, se tiver uma pessoa no nível de liderança que vai ver a sua apresentação, coloca um sumário executivo, uma página só, um slide, colocando a mensagem principal e aquele resumo ali que a pessoa precisa saber que passa a ideia da apresentação toda. E o segundo erro é você lotar a parte de sessão principal, que seria o meio da pirâmide, e esquecer que você tem justamente uma sessão para aquilo que é o apêndice. Então, muitas pessoas, às vezes, acabam nem colocando um apêndice e começam a colocar, lotar todas as análises que eles fez, todos os detalhes, o como, porque fica assim com dúvida, né? Ah, mas eu cheguei a pegar aquele gráfico, eu cheguei a fazer essa análise, então eu vou colocar tudo ali na apresentação. Só que, às vezes, você acaba poluindo ela e quando uma pessoa de diretoria ou de nível de gerência for ler os slides, vai ficar muita informação e não focado no essencial. Então, tudo que não for essencial, importante, para a história que você está construindo lá, para a apresentação, você coloca lá no apêndice, porque aí as pessoas mais preocupadas com um nível de detalhamento maior, que seria principalmente o pessoal do operacional, eles vão lá e aprofundam dentro do apêndice e com isso você não polui a apresentação para os outros públicos. E o terceiro e último erro é você não utilizar muitos recursos visuais. Então, como eu falei antes, como a diretoria e o nível de gerência, eles vão fazer essas leituras rápidas, os gráficos e diagramas e recursos visuais no geral, eles são muito mais fáceis de você captar a mensagem principal do que você ficar lendo um monte de texto e um monte de bullet points, que são aqueles marcadores em ponto. Então, sempre que você puder, ao máximo, principalmente quando for uma análise numérica, coloque gráficos e destaque a mensagem principal que você quer passar. Com isso, você direciona a visão, a atenção do seu público para o ponto principal e eles conseguem entender melhor a mensagem que você está querendo transmitir. Então, agora que você já sabe como cada tipo de público pensa e interpreta as informações de uma apresentação, você consegue criar uma apresentação muito mais direcionada para cada um deles. Ou também, se você estiver numa apresentação e que estiver participando esses três públicos, se você deixar bem estruturado um sumário executivo, as sessões principais e o apêndice, você vai conseguir agradar todos eles ao mesmo tempo. E se você quiser saber mais sobre como criar esse tipo de apresentação, eu estou terminando de montar um curso em que eu ensino passo a passo como que você cria cada uma dessas sessões, qual que é a lógica que você usa, como que você destaca as mensagens na sua apresentação, nos seus gráficos e também, além disso, dessa parte de apresentação, nesse curso eu estou incluindo toda a parte de análise, então, desde a estruturação do problema, da definição dele, da parte de análise mesmo, e também na parte de desenvolver soluções e priorizar elas. Se você quiser que eu te avise quando esse curso ficar pronto, é só dar uma olhada aqui no link aqui na descrição. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já sabia de tudo isso, se alguma coisa é novidade e é isso, vou ficando por aqui, um abraço pra você e até o próximo vídeo.